Eu me pesei de manhã e a gente gravou, se liga aí. Salve, rapaziada. Tudo com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha. Antes de mais nada, galera, está aparecendo aí todas as nossas redes sociais. Sigam elas para você não perder nada dos vídeos. Os links também estão na descrição. Não se esquece de deixar um grande like para fortalecer o canal. Sim, porque tem muita gente que esquece. Eu sei disso. Se você não clicou nesse botão agora, eu vou mandar alguém caçar você. E se você chegou agora, tem um botãozinho vermelho aí embaixo para você não perder os próximos vídeos. Se inscreva e também ative aquele sininho que está aparecendo aí para vocês, tanto no celular quanto no computador, para você receber os próximos vídeos. Eita, gordinha, olha só. Estamos gravando com o celular da dona Abby. Já era, perdeu, Playboy. Perdi. Já era, perdeu. Já tenho mais celular. Já era. E a gordinha acabou esquecendo de falar uma coisa no vídeo do iPhone, que a gente mostrou tudo, que é aquela proteção da tela. O que é, gordinha? Então, nós compramos essa proteção por mais ou menos 40 dólares. Mas, o que nós fizemos é que nós registramos essa proteção no site da empresa que fez essa proteção. Aham. E se quebrar a tela com essa proteção nela, nós receberemos 100 dólares. É isso aí, galera. A promessa deles é que nós nunca vamos quebrar a tela do meu celular enquanto tivemos essa proteção nela. E aí eles te dão esse premiozinho, esse caso quebrar. Isso. E nós vamos comer aqui, ó, legumes e bifinho, e legumes, bifinho e pão. Sou gorda assim, hein? É. E temos novidades, né? Quando a gente for andar com o senhorzinho Barclay, nós iremos falar pra vocês. Sim. Bora? Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Gordão? Barclay! Galera, estamos aqui andando com o Sr. Barclay, né, como a gente disse. E estamos morrendo de frio! É, tá frio. Tá muito frio. Ainda não chegou o frio ainda, o verdadeiro frio. É. E... Galera, a gente tem uma notícia muito boa pra dar sobre a câmera. Pois é. Gente, a gente não vai precisar pagar nada! Finalmente conseguiu, a mulher falou que não vai precisar pagar nada, mas a gente vai ter que esperar de 7 a 10 dias pra voltar, certo? Sim. A gente tá feliz com isso, é bom que a gente não precisa gastar nada e nem, né? Exato. Vamos ver se ela vai voltar perfeita, né? Sim. Porque quando você geralmente não paga nada... Situação, né? Enfim... O gordinho tá ali, ó. E aí, gordo? Eu usei um casaco super fino e eu deveria ter usado um casaco mais quentinho. Ah, entendi. Fino, né? Fino de... Ai, sick. É fino de ser fino mesmo de cor do frio. É. Olha isso. Quase nada de casaco. Isso é... Outra coisa que é muito interessante por causa do horário de verão que mudou, né? É que esse horário são 5 da tarde e já está à noite. Pois é. É assim que fica no frio. Pelo menos aqui. É, galera. É bem ruim. Eu não gosto. Tem muita gente que adora a noite. Eu gosto. É, eu não sou tão fã assim, não. Ah, baby, outra coisa. Digam para nós se está sendo bom gravar aí com o celular. Porque é o mesmo formato de 1080p 60 frames da nossa câmera. Mas digam aí nos comentários também, né? Sim, eu estou um pouquinho infeliz. Porque ele quer que eu use meu celular muito pouco para que tenha umas baterias suficientes para gravar. E aí eu não posso ficar mexendo no Face, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Gordinha, gordinha. É só até voltar a câmera, tá bom? Mas a câmera vai demorar. Ah, é nada. A gente nem grava todo dia. Ah, não chora, não. Imagina se fosse gravando todos os dias. Poderia ser pior. Vamos continuar andando com o gordinho, que ele ainda precisa fazer um totôzão. Lá em cima onde a gente vai andar com ele é escuro, então não dá para mostrar. É, só essa parte do condomínio aqui que tem luzes, galera. Garela? Garela foi legal. Galera, só essa parte aqui que tem luzes. Então, vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos. Chegamos em casa, tá frio, olha isso. Ui, cheiro. Minha mão tá congelada. Ah, baby, pega aí os panetones para a gente mostrar para a galera. A gente comprou esses panetones lá no Audis, certo? Isso. Um de chocolate. E um de frutas para o Natal, certo? Isso. E por que compramos agora? Porque corre o risco de você ficar sem. Sim, pode ser que todo mundo vai comprar todos os panetones e aí vamos ficar sem. E é por isso que a gente acaba comprando agora já. Sim. Os dois, gordinha, quanto cada um? Cinco ou seis dólares? A marca, galera, é essa aqui, ó. Duca Reserva. Você reserva? Hã? Você reservou para nós? Reservou. E o chocolate também é esse aqui, ó. Mesma marca. Show de bola. Você queria abrir agora, né? Sim. Vai ficar querendo. Você vai esperar até dezembro. Eu estou especialmente animada para comer o panetone de chocolate. Isso não era uma novidade para ninguém, né? Chocolatra. Eu não sou chocolate, ó. Eu não sou chocolate, ó. Vocês sabem, né? A gente nem precisava falar que ela queria comer o primeiro de chocolate, não é verdade? Né? Eu não sou chocolate, ó. Já fez seu serviço, meu empregado? Vocês acham que a vida de marido é fácil? É. Você vai lá, ajuda com carinho. E aí, quem que a gente ouve? Obrigado, meu empregado. Não, eu não falei obrigada. Você falou o quê? Eu perguntei se você terminou seu serviço. Eu perguntei. É pior ainda. É. E hoje, galera, é o diazinho de eu me pesar. Sim. E eu estou preocupado. Porque, como a gente disse, eu não tenho ido para a academia, galera. Porque a AB não está 100% bem. Então, ela não tem energia para ir para fazer academia. E eu ir sozinho e deixá-la aqui não rola. E eu pensei até fazer exercício em casa. Mas aí não pode. É que os vizinhos reclamam do barulho, né? É. Se você ficar pisando muito forte no chão e fazendo muito barulho, aí os vizinhos que moram embaixo de nós vão chorar. Pois é. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Quantos quilos que eu estou pesando. E vamos esperar que eu tenha perco pelo menos 4 quilos. Acabamos de chegar aqui da rua com o barco. A gente não gravou de novo para não ficar repetitivo, né, Gordinha? E tem muita coisa para a gente mostrar e falar. Sim. Eu me pesei de manhã e a gente gravou. Se liga aí. Yeah! Vocês viram aí, galera? 142,6 quilos. Quase 5 quilos. E, galera, eu acho que eu não perdi por causa da academia. Se eu tivesse, talvez, ido à academia, eu teria perdido até mais do que 5. A nossa meta era 5 esse mês, né? Como a Luana até falou. Desculpa, Luana, não atingi os 5 quilos. Mas é um avanço gigante, porque tem muitas coisas que a gente vai mostrar para vocês agora aqui. E eu vou tentar, mês que vem, perder mais 5 quilos, galera. Né? Essa é a meta de novo. Vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir, continuar batalhando. Se você não consegue, se você tem medo, não tenha. Siga em frente, você vai conseguir também. Se eu tô conseguindo nos Estados Unidos, onde tudo é barato, tudo é fácil de se comprar, você consegue também, cara. Você também pode. Você mulher, você homem, jovem, enfim. Você também pode. Eu tô conseguindo. Eu nunca achei que eu ia conseguir. Achava? Eu sempre soube que você poderia fazer qualquer coisa que você quiser. Ou seja, minha esposa saberia mais que eu. Eu não sabia disso tudo. Eu sou inteligente desse jeito. Mas nós estamos muito felizes também porque essas roupas e essas calças estão servindo. Uma não está e a gente vai mostrar. Mas é a nossa meta. Não é mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Viram aí, galera? E aí, Gorninho, o que você achou? Parabéns, amor. E outra, galera, eu experimentei essas blusas, eu nem tava com 142 ainda, e elas já estavam servindo. Tem umas que já tão caindo. E sua calça não tá caindo? Eu vou ter que usar cinto. Vocês não tem noção de como é gratificante, cara. Uma batalha de aí três meses com balança, fora o quarto mês que a gente não sabe o quanto que eu tava pesando. Mas com certeza eu já perdi mais de 10 quilos aí, com certeza absoluta. Sim. Se você tem um sonho, não desista, galera. Tá? Essa foi a única calça que ainda não serviu, mas vai servir, ela é número 54. Mas, queridinha, eu ainda vou te vestir. Vocês podem escrever aí, essa é a minha meta. Fora outras roupas que tão na outra mala lá, que eu ainda nem experimentei. Sim. A gente não sabe se tem mais roupas aí que tá me servindo. E aí, Dan? Tem roupa já servindo e você vai desistir, não? A minha meta é baixar os três dígitos, e eu vou conseguir. Essa é a nossa vida, é assim que é. Dias de felicidade, vai ter dias de tristeza também, porque a gente não é robô. Mas a gente faz o máximo pra mostrar felicidade pra vocês, né, gordinha? Na noite em que ele experimentou essas roupas, eu chorei. Eu chorei tanto, porque eu vi ele tão feliz. Faz tempo que eu não vejo ele se olhando no espelho, com sorriso, sem ficar se criticando. Foi lindo. Sério, se você tem algo em mente, faça. Não deixa parado. Se você tem um projeto de canal, eu já falei isso várias vezes. Se você tem um projeto de vida, cara, corra atrás. Muitas pessoas aí me inspiraram dentro do YouTube, uma delas foi o João. Eu vi ele emagrecendo, cara. E, sério, me inspirou muito. Se ele pode, por que eu não posso? Entendeu? Então você siga, siga esse sonho. E já vou deixar avisado que o próximo vídeo é o da Gordila, aniversário dela. E será o dia do lixo para o Sr. Dan? Dia do lixo? Eu vou poder sair um pouquinho do regime e comer algo diferente, porque já faz dois meses que eu não faço um dia do lixo. É. Que pra muitos não é assim que se chama, é dia maravilhoso. Vocês pediram a hashtag, ela vai voltar, não adianta. Vocês amam essa hashtag. Então, gordinha, qualquer hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixa nos comentários. Hashtag lute sempre. Sim, lute sempre, não desista. Esse é o nosso foco, esse é o nosso lema. E se eu conseguir, se eu estou conseguindo, você também pode. Você pode muito mais do que você imagina na sua vida. Deixa seu like, eu falei no começo, mas tô falando no final. Porque tem gente pulando, pulando, pulando. Como nem um coelho. Exatamente. Então, não esqueça, porque isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo do Niver da Gordila, bonitinha e fofa. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.